No jornal na TV alguém comenta que o Brasil não está bem governado Dilma fala o que quer Lula calado é assim que o meu povo comenta Nada eu sei dessa nossa presidenta Eu só sei que está tudo diferente Lula não está sendo o meu presidente mas não vai abrir mão do seu partido quando tudo parece estar perdido surge mil esperanças novamente Temos uma alegria toda hora, mas também tem a dor que nos suplanta que quem chora na vida também canta, mas quem canta na vida também chora A mulher que me amava e foi embora retornou pra tomar o ambiente E eu com ela hoje vivo infelizmente e ela é minha mulher e eu seu marido e quando tudo parece estar perdido surge mil esperanças novamente Muita gente precisa de conforto mas precisa encontrar uma saída que a vida dá vida só dá vida para aquele que não estiver torto Ronaldinho estava quase morto como quem da bola estava ausente mas agora da bola está presente é o craque do povo e mais querido quando tudo parece estar perdido surge mil esperanças a mulher que eu tanto dei a mão se tornou a mulher da minha vida e minha vida está sendo dividida como está dividido o coração eu estava doente de paixão e no período em que eu estava doente nunca mais eu senti nem dor de dentro sem tomar nem sequer um comprimido e quando tudo parece estar perdido surge mil esperanças novamente ela veio de santa disfarçada mas a máscara caiu logo em seguida e quando a máscara caiu o filho abandida na imagem da santa indolabrada você tem que seguir por outra estrada você tem que morar em outro ambiente você tem que enganar a outra gente nunca mais eu serei o seu marido quando tudo parece estar perdido surge mil esperanças novamente esse filme fiel jamais assisto porque sei que pra mim não vale a pena ver você sendo atriz na falsa cena que me fez padecer mais do que Cristo em amor clandestino eu não invisto só invisto se a sete ficar no ambiente não invisto em pessoa diferente só invisto em amor que é conhecido e quando tudo parece estar perdido surge mil esperanças novamente um poeta de ouro agora existe o possível vencer o impossível e pra deixar minha fama nesse nível eu escondi meu sorriso e chorei triste investi na carreira quem desiste não consegue ter tudo em sua mente como eu sou um poeta independente eu me sinto um artista conhecido quando vê que se tudo está perdido surge mil esperanças novamente sem coroa eu pensei que fosse o rei e me enganei só usando essa coroa minha vida era ruim mas ficou boa e só dei fé que perdi quando eu ganhei eu já fui me duplado e te estuplei mas Jesus resolveu juntar a gente hoje eu canto com Jonas diariamente se eu parar de cantar a arte para e o impacto do fim abala o vento no museu vou guardar meu instrumento com direito de ser a peça é rara e minha equipe sentida se declara que perdeu um poeta experiente vendo o pinho aí virarei crente pra lembrar do Messias prometido quando tudo parece estar perdido surgem mil esperanças novamente valeu, valeu e aqui quem vem tem que cantar desafio tem outro pedido Mourão é um desafio resgatando alguns juros da cantoria pra não perder tempo tem mais um voto em Iremar